Música Meu querido Santo Antônio, Santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor de Deus, as vossas sublimes virtudes e a grande caridade para com o próximo vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Ó bondoso Santo Talmaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as vossas preces ao menino Jesus que tanto gostava de repousar em vossos braços. Uma palavra vossa obterá a mercê que pedimos. Sexto dia Ó milagroso Talmaturgo Santo Antônio, em que Deus manifestou o poder, livrai-nos de todas as fraquezas e enfermidades para que possamos sempre glorificar a Deus Todo-Poderoso, sãos de espírito e de corpo e fortes de alma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Responsório de Santo Antônio Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Todos os males humanos, se morreram, se retiram. Digam-se naqueles que vieram. Digam-se os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro e a morte. O fraco torna-se forte, e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E a todos os irmãos, Alarue, Exu, Exu, Emojubá!